Você sabia que uma simples mutação genética pode aumentar em até 72% o risco de desenvolver câncer de mama? Hoje nós vamos conversar sobre essas mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 e como elas podem mudar suas vidas. Sou a doutora Juliana Amato, ginecologista. Vejo todos os dias em meu consultório a importância do diagnóstico e prevenção do câncer. Fique conosco e descubra informações essenciais que podem fazer toda a diferença na sua saúde. Os genes BRCA1 e BRCA2 são conhecidos como genes supressores de tumor. Eles produzem proteínas que podem ajudar a reparar o DNA danificado, prevenindo o desenvolvimento de células cancerígenas. Quando há mutações nesses genes, a função de reparo é prejudicada, aumentando o risco de câncer, especialmente o câncer de mama e o câncer de ovário. Mas afinal, qual comum são essas mutações e quais são os reais riscos? Vamos entender melhor os riscos com estatísticas atuais baseados nas pesquisas mais recentes. Os dados mais recentes hoje mostram que as mulheres com mutações no BRCA1 têm um risco de até 72% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Enquanto as com as mutações no BRCA2 têm um risco de até 69%. Além disso, essas mutações aumentam significativamente o risco de câncer de ovário, até 44% para o BRCA1 e 17% para o BRCA2. Mas como podemos nos precaver? Ou será que existe qualquer tipo de reparo contra a genética? Fiquem tranquilos. Vamos já já esclarecer essas dúvidas. Primeiro, devemos realçar que o histórico familiar é um dos principais indicadores para considerar o teste genético. Se você tem parentes próximos com câncer de mama ou ovário, pode ser recomendável realizar esse teste. Os testes genéticos para o BRCA1 e 2 podem ajudar a identificar pessoas em risco e possibilitar medidas preventivas. Medidas preventivas incluem vigilância intensiva, como mamografias e ressonâncias magnéticas regulares, medicação preventiva e até cirurgias profiláticas, como a mastectomia e a oforectomia no ovário. Além disso, tratamentos avançados, como imunoterapia e terapias-alvo, estão sendo desenvolvidos para tratar casos de câncer associado a essas mutações. Vocês talvez se lembrem do caso de Angelina Jolie, uma das artistas mais famosas do mundo, mas que também ficou conhecida por um momento difícil em sua carreira, após saber que poderia desenvolver câncer de mama. Na época, os médicos alertaram que havia um risco de 87% de desenvolver câncer de mama e 50% de desenvolver câncer de ovário. Angelina, ela tomou a difícil decisão de passar por uma cirurgia preventiva de mastectomia para reduzir significativamente suas chances de desenvolver esses cânceres. Sua coragem e proatividade não apenas salvaram vidas, mas também aumentaram a conscientização global sobre a importância dos testes genéticos e das opções de prevenção para o câncer. Mas lembre-se, essa doença não está somente restrita às mulheres. Embora o risco de câncer de mama seja menor, eles ainda podem estar associados ao risco aumentado de câncer de próstata e câncer de pâncreas. Para as pessoas que têm essas mutações, um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada e exercícios regulares, podem ajudar a reduzir os riscos de desenvolver a doença. Saber que você tem uma mutação do BRCA1 ou 2 pode ser emocionalmente desafiador. O apoio psicológico é fundamental para ajudar as pessoas a lidar com esse estresse e a ansiedade de um diagnóstico. Grupos de apoio e aconselhamento genético são recursos valiosos para quem está passando por essa situação. Além disso, estamos aqui sempre para lhe oferecer suporte, conforto e informações verídicas sobre condições desafiadoras como essa. Estimulo você a compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares, muitas vezes que podem estar passando por situações como essa e você nem sabe. Agora que pudemos entender mais sobre as mutações nesses genes, vamos explorar como podemos nos prevenir sobre o câncer de mama através do diagnóstico de dor, por exemplo. Você conhece a mastalgia? Aqui no canal a gente tem um vídeo muito interessante sobre mastalgia, ou seja, a dor nas mamas e quando se preocupar. Não deixe de assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima.